Ficou esse jogo, hein? É, eu acho que tem um personagem lá que morreu no primeiro. Eu já assisto o final do primeiro, por sinal. Não, mas... Não, é do spoiler que eu tô falando, é tipo um vilão, um cara que aparece durante a história. Se eu não me engano. Mas faz muito tempo que eu joguei e aí não lembro. O jogo vai ser um lançamento bem grande. Bem grande. Claro, é, Rockstar, Rockstar é... Rockstar vende 100 milhões de GTA 5. Eles podiam lançar... Olha o que eu vou mandar no sport. Eles podiam lançar um cooking mama, que eles... Vendiam um milhão. Não... Pode crer, né? Não, é... A gente até merece... Merece respeito, mas... sei lá. Eu... Eu acho legal, só que eu não consigo gostar da maneira que a galera gosta. Não acho isso tudo, é só isso, é. É, também. Eu gosto de jogar... Eu acho que não tem muito o que fazer no mundo deles, sabe? Aham. E as histórias... As missões principais são muito... Baseadas na história que eles criaram e lineares, sabe? O que tem... O roteiro deles é muito bom, o roteiro deles é excelente. Só que é isso, é o roteiro que vale, porque o resto não... O que tem pra fazer nesse... No... No GTA é o que tem... Tinha pra fazer no GTA 3, tipo... É a mesma coisa. Andar de carro por aí... Andar de carro, matar pessoas, atropelar pessoas... Andar de carro é divertido, as músicas são boas, só que tipo, só isso não dá. Visitar lugares... Eu sei lá, achei que tinha mais coisa pra fazer no mundo aberto dele, porque todo mundo fala que pode fazer um monte de coisa, eu fiquei rondando a cidade com carro fazendo... Não tinha tanta coisa assim. Seriamente, eu acho que o Red Dead também sofre o mesmo problema. É o que? Também acho que o Red Dead sofre o mesmo problema. Caralho... 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 O nome do cara é Madruga e ele é Japonês... Aham. Conta a outra. Então Japonês contra o Trompo. Só quero o E3 logo pra vir. Ele. O grande jogo que todo mundo aguarda. Smash? Não. Sim, Smash. Next 3, baby! Next, nossa! Imagina se anunciar isso. Se anunciar esse jogo, agora foge a era. Perdeu o gotcha. Ah, inclusive... Mal posso pegar pro Neck no PSS Barrel Royale. Vai ser meu meio. Agora o jogo ficou bom. Ai, Smash! Que houve nesse final? Deixa eu ver o que cê mandou. Porra! Não! Cadê Shin-C? Qual que é o próximo? Ah, eu sei o que... Que imagem é essa. Ah, caraca. Acho que a deles agora é outono. Então acho que a próxima fall sale, se tiver. Porque tem uma pra cada estação. É, não tem summer sale? Tem, mas a estação é em julho. Acho que tem uma antes. Então, não, outono é no fim do ano. Outono é tipo outubro. Ah, então é spring sale. Spring sale. Eu tava confundindo os hemisférios. Que flecha! Aí, você vai com menos uns de novo. Você vai com menos um campeão de barras. Eu não consegui aproveitar a minha direção. Valeu. Agora, eu acho que a gente vai fazer uma lama com ele. Eu não sei como o que é. Eu não sei como o que é. Acho que a gente vai fazer uma efeita da minha индimidade. O que eu queria? Queria Tem defesa do primeiro? É, eu achei incrível como é impossível jogar o Return sem pensar... Ah, Tropical Freeze É Não que o Return seja ruim, só que Tropical Freeze é melhor ainda É que nem o Spawn, a gente tava jogando Returns no passado e não conseguia apalar a box Ele ia fazer sim quando sair o jogo, ele falou que ia fazer Vai ser um Circle Jerk dele durante o jogo todo Ele adora aquele jogo É um Circle Jerk se é só uma pessoa O chat vai se juntar aí O chat vai se juntar aí Ah, sim, ok Aí eu tenho que ir Se tem um chat pra se juntar, eu me junto aí Ah Gramelec Caralho Quero jogar Tropical Freeze Tô jogando Mario Kart, mas queria estar jogando Tropical Freeze É Entendeu? Alguém jogou um raio agora Não É o melhor momento pra jogar um raio Acho que dentro que não tem vídeo do Tropical Freeze É, ele fez do Mario Kart Deluxe? Fez Talvez Não sei se ele ia fazer um Dunk View do Tropical Freeze Não sei se ele gosta desse tipo de jogo De que ano que eu fui? Em 2014 Em 2014? É A tecnologia era avançada naquela época Só que aí tem um acidente grave na civilização e perdemos tudo isso É Os review tomou Deram 180 Legal O review do jogo A nota tá maior agora Que era no Wii U antes, aí o pessoal ficava dando desculpa pra diminuir o jogo Ah, mas é Wii U, não é Metroid Não vai salvar o Wii U Eu Vou sair aqui Falou Ok Tchau 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 Vos furiosos Que música é essa? É a primeira fase do Tropical Freeze O Funk Kong parece um modo divertido de jogar Ele é roubadinho, não é? Ele é Ele é Mas acho que ele tem dois propósitos Ele pode ser o roubadinho pro jogador novato Ele pode ser uma bela ferramenta de ficar brincando e fazer speedrun Pra quem já dá as minhas experientes E as animações dele são muito legais Ele meio que planando com a prancha é muito legal Ele planando com a prancha é tipo É tipo no Donkey Kong 2? É E ele fica fazendo um movimento com o braço Meio que tivesse surfando no ar Ele é maior Ah não É ele meio dicksie do Donkey Kong 2 e ele cair com estilo Você tá voando? Não. Isso não é voar. Fica aí com o estilo. Pelo menos eu sinto isso. É. Tem muita coisa de história que não tem reconhecimento. Falar em Pixar esse ano pode sair o filme que vai derrubar Avengers, né? Ah, é. Outro filme de heróis. Só que nesse aí ninguém vai desaparecer no final. Ou vai. Eu fiquei pensando, será que eu posso escrever isso do Homem-Formiga e Vespa? Imagina se for, tipo, ele tá com a filha dele e Federer desaparece. Ah, é o... Aí deixa um gancho já. Pensei nisso. Ah, eu não sei se alguém tá assistindo stream. Spoilers. Não, a gente tá falando do quadrinho, a gente tá falando do filme não, relaxa. Fala. Então, é... É, pois é, eu tava pensando nisso. Tipo, eu acho que a cena pós-créditos Pode não ser um spoiler total do... 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 Vai ter uma ligação. É. Eu acho que, tipo... Alguém chamando ele, ou... A gente precisa da sua ajuda. Só o bichinho ficar pequeno é entrar no Thanos e ficar gigante, matar ele. Eu pensei nisso. Tipo, entra na boca dele e aí... Aí deixa ser engolido e... E fica gigante. É. Nem precisa ficar gigante, né? Só ficar do tamanho normal. Que nojo. Seria brutal. Tipo, isso acontecer no geral, né? Eu não... Eu não sei. Não tô muito empolgado pra isso não. Ah, eu dei uma coisa. Deu um spoiler. Caraca, fizeram bits. Não ligue pra spoilers. Podem comentar. Fiquei curioso. Ah, ok. Obrigado pelos bits. Oh, eu descobri uma... Eu descobri um... 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 Um negócio que eu não sabia que tinha. Um... Atalho. Nessa pista. Acabei de ver também. E não sabia disso. Adventure Stream. Wow. 500 mil horas de Mario Kart, nunca vi isso. Pois é. Mas então, o filme do Vodome e Formiga... Eu não sei. Eu não sei. Se vai ser bom. Ah, você não gostou do primeiro, né? É, tipo... Não é que eu não gostei. Eu achei só ok. Então sei lá. Mas eu vou ver porque não vou deixar de ver o filme da Marvel, né? Eu acho que tem potencial pra ser melhor. Porque... Vai ter a Vespa. A Vespa. E... O negócio é que... É tipo, depois do... Do Vingadores... E... E a mesma coisa com o primeiro. Tipo, ele veio logo depois de Vingadores. É. E assim, você tá lá naquele hype, caraca. Vingadores... Tipo, todos os heróis juntos. Aí tem o Homem Formiga. O Homem Formiga. Que... Qual o Poder do Homem Formiga? Ah, ele fica pequeno. Hum... Mas é legal. Tipo, visualmente o que eles fizeram é muito legal. Ah... Só... Não é, né? Esse bigode aí... O verdadeiro herói do filme é o Michael Payne. É o mexicano. É sim, com certeza. Esse bigode em homenagem ao Luigi. Não... É só porque... Tem uma... Uma mocinha que gosta. Uh... A Peach, né? A Peach, né? É. Eu acho que a Peach gosta de bigodes, né? Tem quase certeza. Ou então não é o tipo dela e... 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 Ela nunca teve nenhum relacionamento com o Mario de verdade, só... Além do... Além do... Do beijinho na bochecha. Mas ela faz bolo pra ele. Pensa nisso. É verdade. Você não faz bolo pra ninguém que você não tá... Apaixonado. Uh... Pera... E bolo é um eufemismo pra... Sexo. Uou... Tético Leita de Cuíco. Eu quero ver a Bri Larson... Construindo o Thanos. Eu quero ver a Bri Larson... Com... Heroína Fodona. Ah, Capitão Marvel vai ser maneiro. Mas... Mas então, eu acho que... O que eu vi até agora desse... Descer Mãe Formiga é que... Parece legal. E eu acho que... Vai ser... No final do... Das cenas pós-creditos vai ser o... Gavinho Arqueiro vai chamar ele... Porque ele... Foi ele que... Que chamou o... Homem Formiga pro... Pra Guerra Civil. Pra ajudar o... E eles meio que... Citam os dois, né? É, pois é. E como os dois são... São os que tão sumidos no... Nesse filme... Ele... Eles vão... Caralho! Meus cascos vermelhos estão nerfados. Enfim... Pro Thanos. Acho que... Acho que faz sentido. Pro Thanos, né? Ele tá usando a joia da realidade pra... Transformar meus cascos vermelhos em cascos verdes. Imagina se Mario Kart 9 tem a manopla como item. Metade do jogador desaparece. O... Eu tava vendo uma entrevista do... Do... Do Avengers. O... O ator que faz o Hulk, ele deu spoiler do filme num momento... Só que sem... Quase sem querer. Hum. Ele tava com aquele cara lá... Aí perguntaram... Alguém morre nesse filme, não sei o que. Ele falou... Mano, ele falou que half... Ele quase falou half... The cast. Só que aí ele parou no H e falou... Everybody dies. Só que ninguém acredita nele, eu acho. É, o... O Mark Roupalo e o Tom Holland, tadinhos. Não conseguem, né? Então... Eles têm a fama. O Tom Holland tem que ter o Cabebete agora pra dar um... Mas ó, o Tom Holland guardou bem o... O spoiler que ele... Não, porque não deixaram ler o script que ele falou. Não, mas... É, não deixaram ler o script, mas ele atuou uma cena lá que ele falou... Que ele pensou... Hum, o que será que é essa cena, né? Ele improvisou, inclusive. Faz streaming de outros jogos? Sim, sim. Eu... Quase todo jogo que eu jogo, eu faço. Ontem... Antes de ontem. Eu joguei... Eu tava jogando Donkey Kong. Eu... Tô fazendo todos os Donkey Kongs. De cabo a rabo. Fez o Donkey Kong Country. Um, dois, três. E agora o Returns. Ele vai jogar depois o... Vai jogar o... Mas tem outros. Todos... Predominantemente... Você jogou Tropical Freeze? Joga Tropical Freeze, cara. Se você não jogou. Fica a minha recomendação. Predominantemente são... Jogos da Nintendo. Mas não são... Só... Jogos da Nintendo. É... Jogos da Nintendo. E Overwatch. Eu... Tem o Playstation, né? E... Eu só não... Jogo muito. Tanto quanto eu... Gostaria. Eu quero jogar o Guerra 4. Inclusive eu comprei o 3. O 3. O 3 é legal. O 3 é maneiro. É. Mas ele tem... Eu nunca terminei. Mas ele é maneiro. Ele tem... Cenas de nudeço. Então eu não sei. Uh... Protege minhas crianças. Protege minhas crianças. Protege minhas crianças. Think about the children. Meu primo assiste. Eu tô... Eu tô... Eu tô vendo a Dash Development. É muito legal essa série. É muito bom. O Tobias é um personagem, né? Sim. Ele... 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 Ele e o... E o Job. É. Eu gosto... Eu também gosto do Buster. Porque ele é bizarro. Qual? Buster. O mimar do mais novo. Michael Serra também. Sendo Michael Serra é muito bom. E é mó fofo a relação daí com o pai dele. Ah, é. George Michael... Tu 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 tu. Tu tu tuuuu. O que é que aconteceu essa fase agora? A gente acabou de ir, mas... Fulaninho queria jogar. Votar na fase Podia ser uma democracia Não, não, não Isso não deu certo no DS Tu lembra que o pessoal só votava na Rainbow Road E só caiu essas fases Eles fizeram a maneira certa Só que não tem um Mecanismo que impeça a fase de votar Era só deixar fora da votação Tinha a fase do shopping Eu gostava, mas porra toda hora eu enjuei E a Maple Treeway também Era a fase que eu gostava Só que o pessoal votava muito nela É legal que o cara botou 10 bits E agora ele tá como jogador Cara número 1 Fui olhar o nome dele e bati na parede Caralho, o primeiro lugar tá muito longe Atrás de você Guilherme, cuidado Ah não, olha onde a Blood Bill caiu Você não viu né Ela acabou na curva e eu fui direto na água Só que acabou me salvando do raio Então deu certo Então deu certo Mario Kart... Será, 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 será que vai ter Mario Kart 9 pro Switch? Eu realmente espero que tenha Eu realmente espero que tenha Eu não acredito que eu vi Que eu vi Nintendo Labo por 500 reais e pensei Hum, melhor do que mil Até atingindo o mercado por mil Assim, não vou comprar né Mas... Não, também não Eu acho que o Nintendo Labo não vai dar muito certo não Hum... É, eu não sei Eu não... Eu sei lá Mas eu acho que ele é muito complicado E eu acho que o software dele não é muito... Lá muito... Folgante talvez É, eu não sei O robô pelo menos eu acho bem fraquinho Pelo que eu vi o copo dele O Varied Kit parece mais erizante Acho que a verdadeira estrela do Labo é o Garage lá É, eu ainda não vi pessoas... Na verdade eu vi algumas Pessoas fazendo umas coisas legais É, eu vi um contador de cartas Eu vi umas coisas assim Eu vi um cara Eu vi um cara que só botou Todos os controles pra tremer Quando ele teclasse uma tecla do... Do piano É tipo... Era uns 12 controles lá Cara que eu sou perrevolta E ela é tipo Ah, Nintendo Você pode usar o Labo pra fazer O Labo Garage pra fazer É, coisas complexas e divertidas Eu É, um vídeo Acho que o Pianinho é uma coisa que eu mais gostaria de brincar nele Mas ele não paga o caso desse negócio Você viu o vídeo do cara que fez uma música inteira do... A música inteira do... Splatoon? Vi a música do chefe final, né? Incantation lá É Calimari Incantation Ficou muito foda Calimari 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 Enfim A zona é que dá trabalho montar aqueles bagulhos Cada um demora 3 horas e o robô acho que mais 6 horas É o problema e ao mesmo tempo é uma coisa legal É tipo Parece divertido de montar se você tiver paciência e gosta de ficar encaixando as coisas Depende da pessoa Eu acho É 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 Puta recruita Que pariu Perdão pelo... Pelo francês Eu não entendo essa expressão 예 Quer dizer que é uma expressão Só achei que não tinha errado É, não, não Não, é não É Entenderam Inglês eles falam Tipo Perdão pelo francês, mas Fuck You Coisa assim São Sai, foda-me. Link. Ah, é tu aí. É, eu sou. Agora virei main ball Z Jr. Descobri um combo dele bom legal. Não! Ai, 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 ai! Ai, caramba! Lucas... Não vai estar no Smash não, Lucas. Desiste. Esse mês tem dois filmes que eu quero ver. Um... Eu quero ver. O outro eu vou ver só. Ok, Han Solo é que você vai ver. É, Han Solo é só que eu vou ver só. Sem muita pretensão. Quanto é Han Solo? Um final do mês? Acho que na semana seguinte, Deadpool. Ah, 24. Ok. De quatro até quinta aqui. Um dia que sai Dark Souls, eu acho. Deixa eu ver aqui, próximos lançamentos. Ah, não. Não. Ai, em junho eu não sei o que tem. Eu sei que julho tem... Acho que os incríveis homem-formiga, ou os dois juntos, sei lá. Ah... Nossa, essa semana sai... Verdade ou Desafio. Quê? Eu vi o trailer desse filme. Ele parece ruim. Verdade ou Desafio? Parece que aquele joguinho que você brincava... Verdade ou Consequência? É. Ah, não. Exatamente isso. Não, exatamente isso. Deadpool... Dia 17... Dia 24 é uma sola, exatamente. É tão estranho, porque qualquer filme de herói depois já vem de S3, sei lá. Dá uma sensação estranha. Uhum. Não, vai ser legal porque... Deadpool tem o Josh Brolin também, cara. Ah, nossa. Vocês fizeram isso por querer. Será que vai ter uma piadinha? Alguma piadinha de estalar dedo? Não, acho que você tinha o som. Acho que no trailer... Quer dizer, no trailer... Eu não acho. No trailer tem... Tem o Deadpool chamando o K.O. de Thanos. Ok. Mas assim, isso pode ser cortado. Do filme. Não sei. Nem sei se a gente tinha acesso ao roteiro do 24. Aham. Ah, eu acho que não. Não tem medo. Não. Porque eu larguei o item. Oh, não, não... Uh, ok. O ultil é todo do Vendor 4 e os irmãos russos ainda, né? Sim, claro. Ótimo. Escadas... Eu tô me perguntando como a Marvel vai fazer um trailer desse filme, se entregar muito. Realmente me perguntando. Quando sair o trailer eu vou bloquear as palavras desse Twitter. Eu acho que... Eu acho que esse vai ser um pra não assistir nenhum trailer. É, sim, exatamente. Acho que é bom saber nada. Mas como esse galera vai comentar bastante o trailer quando sair, eu vou bloquear umas palavras. Vai ter aquelas... Aquelas... 10 coisas que você não viu no trailer e aí uma thumbnail de uma coisa que você não queria ver. Não quero. É. Ou... Trailer de Guerra Infinita explicado. É. Um milhão de fatos sobre o trailer. De Guerra Infinita. 4. Sei lá. Aquela pessoa no trailer era ele mesmo? Filho do vídeo. Ah, mano. É. Não existe clickbait aí. Aí no final. Tá no final do vídeo e é muito seguindo pro cara fora. É. Parece que ganhinha. É só o que que o... Que o Daniel tá baixo? Ele tá... Eu tava um pouco baixo quando entrou. Eu apontei a barriga. Uhum. Quem joga com o Gold Mario em 2018, velho? O que que você acha do... Cara, jogar com o Gold Mario é só pela sustentação do eu conseguir o Gold Mario, porque... É. Eu nem abri ele. Como um personagem... Não. Qual a sua... Qual a sua opinião sobre... Oito Mulheres no Segredo? Cê acha que... É Ghostbusters de novo ou não? Não. Eu acho que... Eu acho que tem... Tem... Faz mais sentido porque a Sandra Bullock tava no original. Tava? Não tava não? Não era uma das mulheres? Tinha Julia Roberts. Julia Roberts aqui. É... Eu acho que... Pode ser feito com mais bom gosto. Porque o problema do... Do Ghostbusters... Né? Ele... Ele não é ruim. Eu não acho ele ruim. Mas ele... Eu não devia existir na verdade. Na minha opinião. Não daquele jeito. Não precisava existir. É... Isso é... Tinha que ser com os atores originais. É, mas... Um deles morreu aí. Os outros não queriam mais fazer. Então... Eu não sei. Não. Eu acho que... Eles cometeram muito erro naquele filme. Sabe qual foi o maior erro que eu... Que eu... Que eu acho que eles cometeram? Foi... Fazer um... Fazer... Um reboot. Tipo... Fazer uma sequência com outros personagens. Ao invés de fazer uma sequência... Faz que nem Star Wars fez. Que tinham os antigos... Exato. 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 Eles podiam ter feito isso. Podiam ter dito... Introduzir uma galera nova só que aos poucos. Ok. Essas pessoas... Essas pessoas viram os Ghostbusters originais e falaram... Eu vou... Ser Ghostbusters também. É... Tipo... Meio que mostra... Bota os atores velhos lá... Os que toparam... Pra poder meio que... Passar a tocha por eles. É não, não. Porque os... Os atores velhos aparecem nesses. Só que eles aparecem como outras coisas. Pssh... Não são eles. É, não são eles. Eles não são os personagens... Originais deles. Eles são... Pessoas... Qual que é ela? Ah... É meio que... Os fãs da... Fazer desse jeito. É. Achei legal. É meio... É bem ruim. Assim... Tanto que até o cara... O AVGN, um dos maiores fãs de Ghostbusters... Ele se recusou, viu? É... Mas ele... Sei lá... Ele se recusou a ver... Eu achei meio... Eu achei válido a reclamação deles. É, não, não. Mas ele podia só... Ah, ok. Eu não vou ver. Mas não, ele fez um vídeo inteiro. Ele explicou bem no vídeo dele. Ele explicou com uma calminha bem de boca. Entendi perfeitamente o momento dele. Ele falou que ele queria ver o Link original. Que... Ele explicou até o que eles poderiam ter feito. Pra poder... Fazer exatamente o que a gente falou. Que eles poderiam ter introduzido os personagens novos. Junto com os atores velhos. Poder meio que... Próximo ser. Mas só os personagens novos. Passando a tocha e tudo mais. É... Ele falou direitinho o que a gente pensava. Ah, sei lá. Ser Ghostbusters cometeram ele. É... Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com ser mulher. Os personagens. Sim, sim. Não, e aí... Tem o problema de... Eles... Eles fizeram filme e aí... As pessoas não aceitaram bem. E sim, sim. Tem gente que não aceitou bem só porque eram mulheres. Com certeza. Isso é inegável que existiu sexismo no meio. Mas teve gente que falou tipo... Eu não gostei do filme. E aí... E aí o... O povo do... Do... Do filme... O povo que fez... Falando tipo... Ah, porque... Vocês... São... Sexistas e vocês ficam aí... É... Comentando no... Na internet. Muita gente que aproveita o filme pra falar pra poder aguentar uma polêmica não existir. No computador da sua mãe e... E... Você nunca tocou numa mulher e... Coisas assim. Eu... Eu... Quando você vê... Algumas entrevistas do elenco lá... Você fica meio... Hum... Hum... Não... Não precisava disso... Podia ficar... Só... Só... Enfim... É... Eu acho que... De novo ser mulher se tivesse feito dessa maneira... Eu acho que esse... Que... Eu acho que Ghostbusters... É... É... A Rey tá lá no Star Wars. Ninguém liga pra isso. É... Porque lá foi bem construído. Ah... Algumas pessoas ligam. Mas essas pessoas são as pessoas que tão erradas. É... Ai... No Star Wars... Não tem isso... Essas pessoas... É... Não existe Jedi mulher... Ué... É... É... Não existe Stormtrooper negro... É... Mas o... Mas pra mim... O Ghostbusters... De 2016... É tipo... É tipo... É um filme... É... É Ghostbusters... O original... Se ele tivesse sido lançado em 2016 mesmo... Tipo... Originalmente... Se... Se o primeiro filme fosse esse... Ele seria... Assim... O que não é um elogio... Você não gosta de gostar mesmo? Ah... É... Eu gosto... Eu não acho que... Que ele tá... Que ele... Precisa ficar no pedestal assim... Tipo... Ah... É uma... É um clássico da comédia e tudo mais... É muito bom... Mas calma gente... Calma... É... Eu nunca vi... É... 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 É bom só por causa do Bill Murray... Tipo... Bill Murray... Ele... Ele... Não... Não... Ele tem uma fala pra cada... Mas eu gosto do tema... E... Parece que tudo o que ele fala... É... É... Improvisado... Então tipo... Bill Murray morreu? Ele é muito foda... Bill Murray morreu pra cá? Não, não... Ele tá vivo... Quem morreu foi o outro cara... Não escutou... Algum time jogou o primeiro eu tinha morrido... Hum... Não... Foi o... Robin Williams... É... Acho que ele fez a sucessão... Ele... Sei lá... Eu... Eu não sei... Eu não sei se... Se ia gostar... Defesa especial da época... Talvez ele não ligasse pra isso... Ah... O... Defesa especial é bem... Válido... Tipo... Fizeram... Fizeram bem... Pra época... Sim... Se você consegue ver Star Wars, você consegue ver esse foi lá. Fundação disso... Ah... Mas enfim, a gente partiu disso porque a gente tá falando oito mulheres. Eu vi o trailer antes do Avengers e parece ser divertido até. Pois é, parece ser legal. Eu gosto que a Sandra Bullock é irmã do personagem do George Clooney. E assim, no filme eles falam, no trailer eles falam, ah, George Clooney tá morto, o personagem dele. Mas eu acho que é um segredinho que ele tá fingindo. Porque ele é desse. O elenco é bem poderoso. A única pessoa que eu não gosto desse elenco é a Rihanna. Mas, relevo. E assim, eu não gosto como atriz mesmo. Ela não é uma boa atriz. É meio complicado quando bota esses famosos que não são atores pra atuar. Pode dar certo? É, às vezes dá certo. Pode dar abzoado. Com o T-Rock deu certo, por exemplo. Ele não era ator e acabou dando certo. Com o cara que faz o Drax também acho que deu certo. Oceans 8, 9 e 10. E aí chega no 11. E aí chega no 11. Seria interessante. Caraca, Star Wars dos segredos. A Midi Kali é ótima. Anne Hathaway. Ela não faz parte das oito, mas ela é muito boa também. Kate Blanchett. Anne Hathaway ganhou o Oscar naquela época do Miserável, né? Sim, sim. Tu caiu. Eu caí. Porque é aquela cena que ela canta a música. I Dreamed, I Dreamed. Eu joguei um Oscar na tela quando... Você procurou outra sala? Achei que você entrar na minha sala. Ah, pera. Eu entrei em outra sala. Foi mal. Quando acabar aqui eu entro na sua. Não, não, não. Eu entro. Ah, não, pera. Entrei. Entrei na mesma sala. Ah, eu acho que foi... Sorte. É, foi sorte, mas tudo bem. Tchê 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 tchê. Aí, o Matt Damon vai aparecer, então vai conectar com... Eu tenho que rever os Oceans. Só vi o primeiro há muito tempo atrás. Eu não tenho gostado. É, 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 é muito legal. Filme de Heist é muito legal, geralmente. Sim. Por exemplo... Veloz dos Furiosos 5. Ah, tá. Achei que você ia falar o Homem-Formiga. Ah, o Homem-Formiga é legal. É, eu vou querer ver o Homem-Formiga também. De ir a dar uma chance pra essa série de novo. Porque o primeiro não... Não achei ruim, só que também não me incentivou a ver o resto, não. Mas falam que do 5 pra frente que é melhor. Sim. Eu vi hoje que vai ter um filme novo do Scooby-Doo. Eu nem sabia da essência disso. É... Um prequel da Velma e da Daphne. Mano, só parem. Não. Tipo, Scooby-Doo sem Scooby-Doo. É tipo Gotham. É Batman sem Batman. Porra. Scooby-Doo sem Scooby-Doo não dá. Não tem nem sentido. Tipo, Bob Esponja sem Bob Esponja. Acho que... Um filme do Bob Esponja só daria certo. É, e o Lomo Lúdico também é legal. Pera que ele morreu no Avengers. É. O Lomo Lúdico. 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 Vou jogar a fase da... Do Sherlock Holmes. Ah... Por quê? Por causa do relógio? Não, é por causa do comecinho da música. Que tem um... Que é igualzinho ao... Começo da música do Sherlock Holmes. Dos filmes. Ah, tá. Tá lembrando só da série. Eu... Assisti ontem o filme, inclusive. Sherlock? Uhum. Já tinha visto antes? Ah, já, já. Gosto pra caramba. Falam bem mesmo. Tu nunca viu? É, vejo, vejo. É bem legal. Sim, tô no Mario Kart. Sim, tô no Mario Kart. O 2 é bom também. Só o primeiro que é bom. É, o 2 é bom. O 2 tem o Mario Kart. Então... O... 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 Ok. O Mario Kart é um ótimo episódio. É. Você já viu a série? Eu... Não lembro se você é um disco que viu. Já, já. Viu até a terceira temporada. Ok. É. Então... Uma coisa... Pra... Tem que entrar no filme com a mentalidade de são sherlocks diferentes. Sim, sim. Eu não vou esperar que seja o Benedito. É. Vou esperar que seja o musical. O que... O que, aliás... Excelente. Ver... Dois... Dois sherlocks... Interagindo... Entre si. É o... É. Eu tava empolgado, mas eu acho que a Carol tava... Pior que, tipo... Muito mais. O Doutor Estranho no filme dele, ele é bem Tony Stark. Também. É... É legal... Foi... Foi legal ver os dois juntos, porque... É... Deixou mais claro a diferença de personalidade deles. Tipo... Como eles batem de frente... Sim. Parece que o Doutor Estranho ele tá mais calminho que o filme dele. Aham. É, ele já... Já manja mais das magias e tudo mais. Nossa, a magia que ele usa é muito legal. Oi, Doutor, o que você tá falando? Filmes diferentes. Eu gosto de falar de tudo e já vendia de novo. É... Pena que spoileraram o filme pra Carol do Spider-Man. Que ele é interessante. Ah, não. Mas ela não... Não esperava que fosse... Daquele jeito. Triste. Ela achava que seria, tipo, durante a luta. Você falou que viu com seus pais. Seus pais sabiam? Eles spoiler também? Não, não. Ah... Pelo menos alguém tenta poder ver a reação. É. Não, meus pais... Adoro que meus pais gostam de filmes de super-herói. E eles são mó... Leigos de certa forma. Não, esses filmes da Marvel, eles pegam muito casual. A gente consegue atingir muito... Uhum. É bem legal isso. Eu acho que eu... Eu me incluo... Tá, eu não me incluo totalmente como casual, mas eu sou bem leigo com o quadrinho. Mentira. Eu sou nerd pra caralho agora. O quê? Eu sou casual agora. É, sou casual, sou um peasant. Acho que meu pai não ia gostar não do Infinity War porque é muito cósmico. E ele gostou de Guardiã na Galáxia não então? Eu lembro que eu passei uma vez com o Guardiã na Galáxia e ele não tava muito interessado não. Ah não. Vai 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 vai, sai 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 sai, não não não. O que que foi isso? É porque eu achava que você ia jogar o casco em mim. Não, eu tô tentando trocar da frente. Ah porra, você é Rosalina, o que? Ah, eu tô ok. Você soubesse que tava atrás de mim? Clot-tap. Não, don't embarrass me, como é que ele fala? Don't embarrass me in front of the wizard. Epa, dude, embarrass me in front of the wizard. Eu tô começando a pensar tipo se no trailer eles mudaram coisas é meio tarde no filme e vocês só botaram coisas pra enganar o povo no trailer. Ah, ou eles só botaram pra enganar umas cenas com eles e é com poucas, poucas joias. Ah, não é tipo, eu já imagino, eu acho que eles tão enganando o número de joias. Sim, sim. Mas tipo, eu não esperava que aquela cena lá do Hulk e o Wakanda não ia estar no filme. Aham. Ah, velho? Nossa, pode crer, né? Ah... Hulk nem aparece, mas... A Marvel tá muito... Tá muito boa em fazer... Miss Direct. Então se você para que o trailer do Avengers 4 vai ser totalmente Miss Direct. Vai ser uma coisa que não vai ter nada no filme, só uma galera ficar hipada e quando chega lá... Opa. Aí tá lá tipo o Howard do The Duck lutando contra o Thanos lá. Aí quando chega na cena normal é o Capitão América. Ou o contrário. É, o contrário seria mais legal. Capitão América fala pouco, mas quando fala... Oh, Deus. Oh, Deus. Final. Quando ele percebe que shit just got serious. Mas espero que no próximo filme ele tenha a despedida digna dele. Vocês têm a morrer? Ah, é todo mundo. É. E o pior é que... Não sei quem... Tipo isso. Quem vai sair, né? Não, pá. Fala. Fala. Ah não, é só porque... A gente não sabe ao certo quem... Quem vai sair ou quem vai falar... Ah, eu vou renovar o contrato. Tipo, o Thor. O Thor tá acabando com o contrato. Ah, eu queria que o Thor voltar. Mas ele pode renovar. Agora que ele gosta de fazer o herói. Eu acho que o Thor tá ficando cada vez melhor a cada filme que ele aparece. Não. Com o personagem e tudo mais. Pera, ele não gostava de fazer o Thor não aí? Ele falou uma vez publicamente isso. É, aparentemente ele não gostava muito do personagem ainda. Não, ele falou que ele tá começando a ficar um pouquinho cansado aí que o Thor Ragnarok ele se empolgou de novo. Ah. É, foi mais ou menos isso. É, foi mais ou menos isso. Eu acho que o Thor, pelo menos o personagem do Thor mais legal tá no Ragnarok pra... É quando ele fica legal mesmo o personagem. É, o negócio é que dá pra ver que o Hemsworth ele gosta muito de fazer comédia. É, acho que é isso que ele libertou ele. O Mark Ruffalo também, tipo, sei lá se ele volta ou não. O Mark Ruffalo tá velho pra cara. É, ele tá velho pra porra. Tipo, ele não tá tão velho, mas ele tá, ele tá com a... A aparência dele tá bem mais velho. É assim, no filme antigo que ele fazia. Tipo, ele no Vingadores... No primeiro Vingadores, ele é um cara que tu podia acreditar ainda que teria um romance com a Scarlett Johansson. Agora não muito mais. Triste. Pera. Ah, é lá. Fala do tio Hanson. Oi, Ned. Oi. Isso é awkward. Essa... Eu... Eu não sei. Tipo, isso é meio que eles tendo que lidar com... Uma besteira que o Joss Whedon fez. Que eu acho que foi morrando esse romance entre os dois. Uhum. Ah, mas quando serviu pra ter aquela musiquinha fantástica no Thor... Que o Thor foi cantando. É. É. A cara do Thor. Sons going down. Hum... Que zoal. Tipo, meio que me incomodou da primeira vez que eu vendo o Infinity War porque... Eu fiquei por causa... Ah, bicho. O Capitão América quase não tá aparecendo nesse filme ali. Ele vai morrer, porra. Se não é despedida boa, não. Eu acho que o próximo vai ser... Eu acho que o próximo vai ter um 1x1 lá... Capitão América e Thanos. É, até porque o Thanos ele para... Ele mora... Tá ele e o Thanos... Ele fica... WTF? Tipo, com uma cara de... Como assim, cara? Como você tá conseguindo segurar meu braço? Fica meio surpreso. Uhum. É meio engraçado. É... É legal o socão que ele dá depois. É. É. E o Capitão América sobrevive. That's cute. Ai ai. Eu... Eu devia botar na... No nome da string, tipo... Spoilers. Spoilers de... Spoiler 1. É... A string spoiler... É engraçado que o Thor tem 1.500 anos, ele ainda comete umas coisas bem... É... Tipo... É porque ele não conhece muitas coisas da terra. Tipo, a hora que ele fala, good bye morons... Ele achando que tá sendo... Falando com morons como se ele fosse... Ah, eu acho que 1.500 anos deve ser pouco para as guardianas. Ah... É, eu não sei. Jovem ainda. É que nem Breath of the Wild que tem, que ela sai de quest lá que... Que tipo... Tem uma carta de amor que uma Zora manda para um cara e é um cara que parece... Quase uma adulta e a Zora parece uma criança. Naquela... Naquela laguinho de coração? É... Ah... Não é não nessa não. Eu não tinha reparado. É por aí, eu acho que não. É... Eu sei que vai ficar lá nos Zora, lá perto das Zora do Domain. Lá na... Lá naquela... Lá naquela estrada que tu tem que ir quando tá chovendo. Eu não lembro das quest muito, porque eu não fazia muito. Ela só é de Shrine. É... A certeza. E... O... O... O Rocket Raycon tentando ser capitão foi meio awkward. Tipo que ele falou, ah não. Eu tava puxando... Aí ele, então, sua... Sua irmã, não sei o que. Ah lá. Falou que é meu pai. Ah, tá morto. Minha mãe. Não sei o que. Melhor ele falando, ah não, tá tudo bem porque essas coisas são boas... Vingança, raiva, tristeza, tudo isso são ótimos motivadores pra eu... Pra eu conseguir meu objetivo. Cara, você... Você vê... Você sente que ele tá quebrado. É, o olho dele tá tá chorando. Não, eu tô... Ótimo. Be... Beleza, a gente vai lá... Mantendo o otimismo. É isso aí. Tadinho. 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 O Rocket tem um bom coração, apesar de ser babaca. Ah, depois do Guardiões 2 ele tá mais maduro. É. Uhum. Eles gostam dele. Ele ainda quer o braço do cara, hein. Apesar dele... É. Dele... Enganar eles e matar... E roubar coisas e... Aí pra ele roubar baterias que ele não precisava. Roubar baterias que ele não precisava. É, ele fala isso no final do filme. É tão... É tão foda que o... Tu faz um filme blockbuster que custa 200 milhões e aí tu termina o filme que a última... É um guaxinim chorando, percebendo que vai ter gente que vai ficar triste quando ele morrer. Tipo... Caralho, como é que fizeram isso? É... E ia ainda ser tipo... Ia ainda funcionar. Ia ainda ser um pouco... Ia ainda ser meio emocionante. É. Um dos meus tweets favoritos ainda é... Ainda é tipo... Eu não acredito que a Marvel vai fazer um... O Rocket Raccoon antes da DC fazer um... Uma Mulher Maravilha. Uma Mulher Maravilha. É... É... Uau. Um horário meu. E... Isso realmente aconteceu e foi ótimo. Mas super, a Mulher Maravilha foi a única coisa boa do... Da DC. Depois desse filme cara, eu... Eu... DC morreu. DC foi... Foi instalada. Tu viu que ela vai... A DC... A Warner vai lançar um serviço de streaming só de coisa da DC. Com séries exclusivas, eu acho. Coisa exclusiva, não sei. Ah, se tiver... Liga da Justiça... O... O desenho... Eu não sei o que vai ter, mas anunciaram acho que hoje. Meio que pra competir e tal, eu acho que vai ter conteúdo exclusivo. É... É... Eu sei que a DC tá num estado muito ruim. Teve o Liga da Justiça que foi mó... Underwhelming e que fez eles perderem dinheiro. E aí vamos passar até... É... O único filme que vai sair esse ano vai ser no fim do ano, que é a comenda. Eu acho que a Liga da Justiça não era tão ruim assim, não. É ok. Eu lembro de ter achado... Deve ter me divertido vendo, sei lá. É ok, é ok, né. Assistível. Eu acho que o Homem... Eu lembro muito que o Super-Homem tava muito legal nele. Que ele tava bem legal. O quê? O... Que o Super-Homem tava muito bom nesse filme. O filme do Liga da Justiça. É. É ok. Eu lembro que o Super-Homem foi... Foi a melhor versão do Super-Homem que eu vi no cinema. Sim, sim. Com certeza. É uma coisa positiva que eu tive desse filme. É difícil saber se... O Camion eu gostei também. Acho que pode ser bom o filme ser o solo dele. Eu acho que o filme dele pode ser bom. O diretor é bom. Uhum. E o filme solo da Mulher Maravilha foi bom. Esse... Esse ano, né. E até agora eles não mostraram... Até agora eles não mostraram uma imagem. Mentira. Mostraram a imagem da... É porque ele desapareceu quando tanto estalou o dedo. Mostraram a imagem da... Da... Da amiga dele lá. É da Mera, né. É... Sei lá. Não lembro o nome dela. Muito bem. Hum... Tipo... Tipo... Eu tava pensando no negócio da Liga 2x também, que tem um vilão de CG que nem o Thanos, né. Só que tipo... Tipo... Eu tava pensando que tem... Que tem horas que a CG do Thanos não é perfeita, eu acho. Mas tipo... Eu acho que não. Algumas horas. Mas tipo... Ainda assim não importa. Nossa, eu achei... Eu sou muito ruim pra notar se CG é ruim ou não. Tipo... Só quando é muito óbvio. Inclusive... É... Tem uns momentos que tipo... O Homem de Ferro... Tá muito feio. A cabeça dele... Mal encaixada no... No corpo. As vezes... O... O Mark Ruffalo... O... O Bruce Peller, né. Também meio bizarro, mas... A... O momento mais bizarro que eu achei foi a... Ah não. Por que que pariu. A Gamora. Quando ela e o Thanos estão lá na parte da... Da joia do... Da Alma. Aí dormindo. Ela... Ela tá lá tendo um monólogo sobre... Sobre... Quando ela... Como ela esperava ver ele falhando. E sei lá o que. E sei lá o que. E... E... Nessa hora... A... A tela verde atrás dela tá muito bizarra. Tá muito feia. Nessa parte eu não reparei muito. A bordinha do rosto dela tá... Tá mal... Tá meio borrada. Sei lá. Tá estranho. Ou... A próxima vez pra assistir eu vou reparar. Tá vendo de novo? Não. Talvez eu veja. Daqui a pouco meu amigo. Faz com o amigo meu. Talvez veja com o amigo dele. Aí eu... Talvez aproveite. Infinity War. É um filme que merece ver de novo. Não. Eu tava pensando tipo... Porque eu vejo por falando. Ah... O Thanos também é um vilão de CG. Um vilão com a CG que não é perfeita. Que nem o Steppenwolf. É. Porque é recansado do Steppenwolf. Então... Aí tipo... Acho que o Thanos é mais bem feito. Tipo... É... Ele é mais bem feito sim também. Mas o negócio é que... Se a atuação for boa e se o roteiro for bom... Tu... Isso ajuda muito. Tem maior presença o Thanos também. O bicho é grandão. Uhum. Tipo... Tipo... É... É isso que o Steppenwolf não tem. Ele não... Ele tá num filme que não é bem escrito e... E... E o ator não pode fazer nada. Porque o texto dele é tão genérico. É... O vilão é bem genérico mesmo. Tipo... O Thanos ele tem personalidade. Ele tem motivos bons. Bons não assim. Tipo... Mas dá pra entender o que é. O raciocínio dele um pouco. O motivo dele... Ele tá certo. Não. Muito errado. O motivo... Ele tem uma motivação boa. Ele não tem... Uma... Uma ideia. Tipo... Uma execução muito boa de como... De como resolver o problema. Não. Tipo... Mas o que eu acho que foi uma das coisas na época. É tipo... Dá pra pensar que ele... Ele tem personalidade. Ele não é só um vilão do mal. Sabe? Sim. Tipo... É tão pequeno. Mas tem a parte que o Dr. Shen começa a falar com ele. No planeta dele. Aí ele... Aí tem uma parte que ele... Ele bota tipo a mão no joelho assim. Ele fica olhando assim um pouco pra baixo. Sorrindo. Isso é tão... Sei lá. É tipo uma pessoa normal. Sabe? Só que... Genocida. Cara... Você falou de Hitler? Não. Hitler estava... Certo então? Ele queria só... Deixar... Fazer os judeus terem mais comida, né? Não. Não. É pois é. É por isso. O que eu tô falando? Meu Deus. Oh não. Thanos. Thanos. O pior é que tem gente que tá meio falando. Ah o Thanos tá certo. Vem daí por aí na eternidade. Será que quem... Será que quem não... Tipo... Será que alguém que não acompanhou muito os universos cinemáticos. Tu vê um ou dois filmes. Talvez três no máximo. Vai entender esse filme. Vai gostar desse filme. Pois é. Eu acho que... Eu acho que dá pra gostar ainda. Porque é um filme que tem muita ação. Que tem comédia. E tá aí a história explicada dentro dele mesmo. Tipo... Nada dele... Que tá nele não é explicado fora. Tipo... A joia é introduzida nesse filme. Explica... No início do filme explica o que são as joias. Então tu entende bem a motivação de cara. É um filme sobre o Thanos até. Eu acho que só vai faltar a conexão emocional. Porque esse filme não tem tantos outros personagens. Ele depende que tu tenha visto os outros pra ter essa conexão. Ah, mas nem todo mundo. É um defeito dele. Tipo... É, eu não tenho problema. Eu não acho que é um problema não. Mas isso pode afundentar os casuais lá. Como... Com... Com... Pessoas como... O Homem de Ferro e sei lá quem. Até que... Até que é... Realmente. É problemático. Mas o... O Homem-Aranha, por exemplo. Ele apareceu pouco. E ele é só um menino. Aí dá pra você... Ah, eu gosto desse menino. Aí esse menino morre. Quê? Aí tu fica... Ah, não. Esse menino morre. Eu gosto dele. É. Acho que ele tem um... Tem como ver casualmente também. Dá pra conseguir. É. É. Eu acho que você vai aproveitar melhor se você... Tiver assistindo outros filmes, mas... Não. Eu acho que melhora bastante. Fanservice em especial é muito bom. As relações dos personagens. Tu se importa com os personagens de todos. É bem melhor assim. E assim... O personagem... Mas quem não viu consegue ver com o filme do Thanos. Acho que dá pra ver. Fica mais claro o... 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 O Peter Quill batendo no Thanos lá. Porque... Sim. Não fica parecendo tão burrice. Porque faz... É. Faz mais parte do personagem dele. É bem coerente com o que ele fez no 2. Uhum. Uma coisa que eu achei um pouquinho engraçada é que... Eu acho que ninguém pensou nisso. Porque ninguém... Ninguém se importa muito mais com isso. Mas eu pensei. Foi ele. Eles estão... Eles estão respirando normal, né? No planeta do Thanos. Tipo... Eu nem pensei nisso. Eu nem pensei nisso. A atmosfera deles deve ser... Deve ser adequada pra ele. Eles não estão morrendo então tudo deve estar bem. Será que o Thanos... Que destruiu o planeta dele? Não sei. Tipo... Tipo... Ele fala que foi a... Só que aí o planeta... Mas também a mulher fala que o planeta desviou 6 graus do eixo. Sabe o que eu acho? Eu acho que... Eu acho que o Thanos... Ele falou... Ou a gente tem que... Que matar a metade da galera do mundo. E aí o povo falou... Não. Vai se fuder. Aí todo mundo morreu. Aí todo mundo morreu. Aí todo mundo morreu. Aí ele falou... Vocês não fizeram o que eu fiz. Agora... Agora vocês vão ver. Eu vou fazer isso com o universo inteiro. Vai todo mundo ficar bem. E vocês vão ter morrido. E aí? Tipo... Tipo... Eu não sei se fala isso no filme. Mas lembro de ter lido alguma coisa. Que tipo... Quando... Quando o Thanos... Ele fez essa proposta. Esse plano aí. De matar a metade do povo do planeta nele. Ele foi exilado do planeta. Dá sentido. É, pois é. E aí tipo... Sei lá. Eu consigo imaginar... Como deve ter sido ruim pra ele, né? Tipo... Ele foi exilado. Aí ele volta. Do nada ele vê o planeta destruído. Tipo... Porque... E... Se tivesse feito o que ele falou. Ele estaria lá. Isso é uma motivação boa, eu acho. Assim, pra ele. Será que ele programou a Manopla? Será que a Manopla entende? Ela... 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 Ela vê a cabeça dele e faz um algoritmo que vai poupar os planetas que ele massou. Sei lá. Porque... Senão... Ela vai diminuir mais os planetas que ele já diminuiu. É. Porque ele já fez isso com um monte de planetas, né? Ele balanceou planetas. Será que ele consegue... Ela consegue... Ele consegue falar... Pô... Mas eu não quero que você balanceie os planetas que eu já balancei. Aí a Manopla entende. É. É... É se tu pensar tu vai... Ah... É... É... É história com a dedo. Tipo... Tipo... Como é que... Como é que as pedras... As pedras infinitas vão especificamente... A metade da população do universo quando ele está nos dedos? Tipo... Ah... Porque ela acha que tem control em todo o universo. É... Como ele está nos dedos usando uma Manopla? É porque... Pera... Mas ela não dá pra mexer os dedos não? E essa é a pergunta mais... Não dá pra mexer os dedos com a Manopla não? Não, não, não. É só... É só porque ele faz um barulho de estalar de dedos... De pele. Como se você... Tipo... Ah... Eu já sei o que é. Tipo... Porque ele mandou os anões fazerem a Manopla. Então ele falou... Ok... O que eu tenho que fazer é... Eu tenho que fazer um Manopla que eu possa instalar os dedos... E que faz um som de instalar os dedos... Quando eu instalar os dedos. Tipo... 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 Isso foi... A primeira coisa que ele pediu pro Peter de Inglês. Eu vou precisar usar o... Metal mais raro... Do... Do... Do universo... Pra conseguir fazer isso. O Peter de Inglês falando é a maior... Voz forçada, tipo... Oh... Thor... Eu acho que ele foi só a distorsão da voz. É... Sei lá... Ficou estranho. Yes... Ele tá fazendo o mesmo... O mesmo sotaque do Tyrion. Só que com... Uma... A voz alterada digitalmente. É... O que eu ia falar? Eu fiquei achando o filme todo que o negócio dele instalar o dedo era... Era só uma... Uma metáfora. Uma metáfora, é. Isso exatamente. Uma metáfora pra algo... Pra algo que ele ia fazer de fato. Que ia ser mais complexo do que só instalar o dedo. Tipo... É que eu tava falando com o meu amigo. Tipo... O filme faz questão de falar duas vezes que ele tem que instalar o dedo. Pro povo não achar que era força de expressão. É... Ele fala duas vezes, é verdade. E eu continuo achando que era força de expressão. Que ia ser só... Que é só... Que é só uma maneira de... Desimplificar o conforto dele, tá? Eu sabia que não era porque... Eu... Eu... Eu sabia que nos quadrinhos ele... Ele literalmente fazia isso. Ele fez isso, é. Mas eu achava que no quadrinho era tipo... Ele fez isso... Pelo... É... Simbolicamente, né? Ele é o quê? Eu tenho todos os jogos do infinito? Ah... É isso que eu posso fazer com elas. É... A motivação dele nos quadrinhos é totalmente diferente. É... 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 Ele é mais genérico. É... É tipo... Ele faz tudo isso... Só pra impressionar o Amurã Cocó. Que é a morte. Ou seja, ele é o Anakin... Ele é o Anakin. Não, pera... O Anakin... Ele é só... Tem uma decepção amorosa. Ah... A pessoa no implicação da morte fala... Ou... Mata a galera aí ali. Beleza... Minha... Minha linda. Minha linda. Será que esses escritores... Esses escritores pegam os quadrinhos... Vêem que tem material bom, mas vê que o roteiro é zoado e modificam... Será que os escritores de cinema meio que zombam os roteiros de quadrinhos? Que eu acho que modificam muita coisa. Sim, eles alteram. Mas será que eles alteram só porque... Será que eles alteram porque eles acham que é ruim? Ou só porque o público do cinema não vai aceitar essas coisas? Ah não... Nesse caso... Eu acho que... Alterou porque... Pra ter uma motivação boa. Porque a motivação não era boa. É... Pois é... Porque tipo... O lance do... O lance desses filmes é que... Eles estavam... Essa é a combinação dos filmes e eles não... Podiam fazer um vilão que é só... Eles tinham que ter um vilão que... Que realmente acredita no que tá fazendo e que tem motivações... É... Compreensíveis. E assim... Por isso que eles alteraram. E assim... Seria meio... Silly... É... Introduzir a... A moça morte. Não... Pois é... Tipo... Aí é que tá... Que quando... Botaram a Hela no Ragnarok... Que é a deusa da morte... Eu fiquei... Ah... Talvez eles... Talvez elas façam ela tomar o lugar da morte nos quadrinhos. Ah sim... Ah... Fazer sentido. Mais ou menos. Mas a Kate Blunt... Mas a Kate Blunt... É... E ela... E ela é a Kate Blunt... É... Se tu tem uma Kate Blunt... É... Eu me apaixonaria pela Kate Blunt... Ela é uma vilã muito... Eu não sei explicar se ela é uma vilã... Boa porque ela... Parece que tá se divertindo muito. É... 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 É o que... É o que chamo o inglês de... Chewing the scenery. Que? É... 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 Esse negócio... Se divertindo... Ele tá só fazendo o que ele quisendo... É... Ela parece que tá muito feliz fazendo... Não só o ator... O personagem também. É... 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 Eu acho que essa é uma expressão muito pra isso... Mas não tem nenhuma... Tradução oficial... Oficial... No... Em português... Eu gosto da... Da cena dela na... 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 No baú lá do... De Asgard... Aham... Pegando... Ela... É... Ela... Ela... Ela toda fica... Toda andando lá... Tipo... Fraco... Fraco... Não... Nada mal... Falso... Aí empurra aquela mamópolis... Aham... Mas pra mim a cena dela é quando... Internet... É quando... Ela mata toda aquela garela... Garela... Galera lá em Asgard... E aí tipo... Aí tipo... Só aquele cara asiático que fica vivo... Ela... Hum... Estimulando... Sotaque... É... Mas... Mas então... No final do filme... Eu achava que eles iam botar... Os... As... Os bichos... É... As divindades lá... Tipo... O... O tempo e o espaço... A eternidade e infinito... Tipo... Que ia ter... Que ia ter... Que ia rolar um... Como é o nome... Uma intervenção lá... Thanos... Isso é uma intervenção... Por favor pare... Ele não ia ter... Não ia ter morte... É... Que aí tipo... Que... Aquela cena dele... Num... Mundo espiritual lá... Bizarro... Era tipo... Era tipo... Era tipo... O... O... Os personagens... Super foda... Do... Da... Da... Marvel falando... Thanos chega... Baixa essa bola aí... Meu filho... Mas tem... Tem tanta maneira diferente de conduzir isso no quarto filme... Tô curiosíssimo... Pode parar com isso, meu irmão... Eu... Eu ainda espero que eles... Que eles passam... Que eles mostrem pelo menos um pouco disso... Mesmo que eles não... Que eles... Que eles não vão mudar nada... Mas... Só pra introduzir... Esse lado do... Da Marvel... Que eles ainda não... Introduziram... Será que eles vão querer fazer isso pelo público... Do cinema? Não sei... Tenho minha dúvida... É... Não... Eu acho que não... Prato que eles colocaram o Guardião da Galáxia no cinema... E deu muito certo... Então... Deu possível, né? E... Doutor Estranho... Doutor Estranho mexe com esses... Com esses lados... Então... Cara... Pra mim a única coisa que eles têm... Que eles não podem fazer... Que faz nos quadrinhos... Que... Já é um negócio que... Já tá todo mundo acostumado... Ninguém liga nos quadrinhos... É... Eles não podem deixar... Tipo... Esse negócio... Ah... Alguém morreu... Se ele... Tem chance de voltar... Tipo... Algum... Alguém tem que morrer... De verdade... Sim... É... A Gamora morreu... De verdade... Eu acho que não... Na verdade... Porque ela tá no terceiro... Terceiro Guardiães? Não... Porque tipo... Tipo... Faz sentido... Porque... Ela foi sacrificada... Para o Tênis... Para pegar a Pedra da Alma... Então talvez... Seja possível que... Que a Alma dela... Esteja na joia da Alma... Caralho... Que horror... Que coisa de uma macabra... Exato... Tá presa numa joia... Eu acho... Eu acho que isso... Aconteceu no quadrinho... Inclusive... Dela ficar... Presa na... Na joia da Alma... Que horror... A joia da Alma... É toda... É toda... Zumbi... Sei lá... Ela... Gosta de... Almas... De pessoas... Eu... Eu sei que o... O Loki tá morto... E ele tem que continuar morto... Eu acho que já... Não... Não... Volta Loki... Eu... Eu... Eu fico triste... Mas... Mas eu acho que... É uma morte que não pode voltar atrás... Por que o jogo... A porra do torcer nos outros... A joia do tempo... Pra ganhar fácil... Que nem no final do... Doutor Estranho... Mas ele não... Ganhou fácil, né? Ele ficou barganhando? Não... Mas... Ele ficou barganhando... Só porque... O mundo lá... Era um mundo... Além do tempo... Aí... No mundo além do tempo... Ele... Ele falou... Ok... Você vai ficar preso... Num... Num... Loop temporal... Pra sempre... A não ser que você... Ele não conseguia fazer escutando... É... Eu acho que não conseguiria... Tipo... Ele não poderia voltar no tempo... E matar o Thanos... Ele nascer... Mas aí... Quando você mete viajar no tempo... Nesse tipo... Já quebra o filme pra sempre... É tipo... Tipo... O que eu acho... Tipo... Não tem como explicar no filme... Porque eles iam ficar um tempão... Explicando tudo... É desse jeito... Mas o que eu acho... É que tipo... Se o Doutor Chan simplesmente puder usar a joia do tempo... E sei lá... Congelar o tênis... Tipo... Isso meio que implica que a joia do tempo é mais forte do que as outras... E eu não acho que é esse o caso... Não... É... E assim... Não... Ela fez o visão voltar... No... No filme... No... 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 No Doutor Estranho... Eles meio que botaram umas regras pra joia do tempo... Tipo... Quando ele começou a voltar um pouco demais... A... A... O tecido do... Do... Do tempo espaço lá... Da realidade... Começou a se quebrar... E eles falaram... Ou... Para aí de usar esse... Senão você... Você mata... Todo mundo... E... E também quando ele voltou... No tempo lá... Quando ele fez o... O... O esquema de... De... Voltar no tempo pra... Reconcertar o... O santuário lá... No... No... Lá... Lá pro final do filme... Os... Os inimigos dele... Eles ainda conseguiram... É... Lutar... Lutar contra ele... Mesmo... Tipo... Voltando no tempo... Que eles estavam presos no... No tempo... Só que eles... Se... Se deram umas tremidas lá... E falaram... Ok... Agora vamos lutar... É... Eu acho que... Talvez o Thanos conseguisse... Eu... Eu tava esperando que o... Que o... Eu fosse tentar usar... A joia do tempo... E aí... O Thanos conseguisse... É... Ganhar... Ser mais forte do que isso... Eu... Eu... Eu acho que... Eu acho que... Ele não... Não ia dar certo... É porque... O Thanos tem o poder de todos... Doutor Joyce... Ele poderia usar... Para anular... O que o Doutor Shane... Tá fazendo... Ok... Porque é que... Tipo... Se o Doutor Shane... Pudesse fazer isso... E implicar que... É... A pedra do tempo... É mais poderosa... Que todas elas... Eu não... E eu acho que tem um equilíbrio... Entre todas elas... Ah... Sei lá... A da realidade... Parece ao P... O negócio da realidade... É que às vezes eu não tenho certeza... Tipo... Ela... Ele meio que consegue... Alterar a realidade... Ou ele consegue... Só manipular... Não sei... Ou é só uma ilusão... Ah... Sim... Ele... Transformou... Transformou... Transformou o Drax em bloquinhos... E a... Mantis em... Serpentina... Mas... Quando ele foi embora... Eles voltaram ao normal... De boa... É... Pois é... É que eu acho que tá... Porque eu vi gente falando... Ah... Porque ele não usa... A joia da realidade... Para ter mais os recursos... Que ele fala que são escassos... Aí eu acho que ele não consegue... Criar recursos novos... Eu acho que ele... Só consegue... Tipo... Manipular ou alterar... Muito complexa essa joia aí... É... Tipo... Porque são ideias complexas né... É... Marvel... É... O que é realidade né... É... What's a man? What's Gamora? Mas eu gostei de ver... Ele... Ele alterando... O cenário lá... Para tipo... Mostrar uma coisa... Que ele quer... Mostrar... Mostrar o... Ele mostrou o passado... Em uma vez... E mostrou uma... Uma ilusão... Em outra... Mostrou o Del Toro Vivo... É... Hip... Com certeza ele morreu... Sim... Amor... Rodovil... Magnificent... 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 Pra mim a melhor... Fala ainda é... Dele é do... Primeiro Guardiões... Que não dá pra fazer... Porque é só áudio... Mas é que ele fica balançando os braços... Que nem o... No primeiro Guardiões... Tipo... Ah... Beautiful... Beyond Compare... Ah... Bons filmes... Bons filmes mesmo... Eu lembro que o Josh Brown... Falou que gostou mais de interpretar o Thanos... Do que o Cable... É... Tá... Porque eu achava que ia ser o contrário... Eu... Eu sei como é o Cable... Mas o Thanos ficou muito bem feito... Eu acho que... Era um personagem muito bem feito... Acho que ele gostou por causa disso... É... É... Tipo... Porque eu... Porque eu imagino que os atores... Eles não devem... Eles não devem gostar muito de ter que... Usar aquele pijama... Fazer o negócio do mocap... Mas... Mas pelo visto... Ele gostou... Mas também o Thanos... É... 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 Um... Bicho... Já clássico... En... Enquanto... O Cable... Ele... Ele é mais zoeiro... Ah... É só pros meninos... Que foi jogando no Mickey Marge and S4... O que que não é zoeiro no... Deadpool? Hum... É... Eu acho que o Cable é o cara sério... E o Deadpool é o zoeiro... Ah, não, não... O Cable... Não é que o Cable é zoeiro... É que o Cable é... Tá num filme zoeiro... Ah... Só... Faz sentido... Só sei que a Marvel deve estar mó aliviada... De... 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 E... E é, eles vão continuar... Quando será que vai começar a cair a qualidade desse negócio? Porque todo mundo fala que mora no Steam de Arlington 2, já deu, não sei o que, mas já tem anos que continua bom. Todo ano eu vejo o povo falando da famosa Super Hero Fatigue. Eu não sinto que tá acontecendo isso, não. Pois é, eu não sinto, mas falo isso todo ano. Eu sinto acontecendo com outras séries, mas não com Marvel. Marvel tá em 10 anos fazendo negócio de qualidade. Os... os... é... X-Men. Ah, sim. É. Tipo, a única coisa que ainda me interessa naquele ramo lá do X-Men é o Deadpool, o Harry Potter todo... Pois é. Ah, e Logan. Ah, é Logan, verdade. Eu não esperava que Logan fosse ser tão bom enquanto foi, mas foi. É, mas Logan foi só, tipo, um filme, né, então... É, não tem muito futuro pra isso também. E terminou de um jeito que vocês têm. Eu lembro que tava vendo o povo falando aqui, ó, e eu fazer um filme com a menina lá, com a X-23. Mas é, mas eu não sei se vai rolar agora com a Disney comprando a Fox. Mas é, mas eu já ia ficar cansado no começo, já que é... Eu joguei um pouco do começo na FNAK e achei bem... Parado. Não, tipo, o jogo é... O jogo é bom, mas, tipo, ele é... Eu não sei explicar a estrutura dele, é, tipo, tu chega numa área e essa área é meio aberta, assim, tu pode explorar as cores, tem bastante coisa opcional pra tu ver. Ou tu pode ir direto lá na história principal. Mas, tipo, quando tu avança, tu não consegue voltar nas áreas, creio eu. Parece meio Tomb Raider, isso. O novo, o último que saiu. Mas tu pode voltar no Tomb Raider. É, mas o jogo, o jogo é bem bom, assim, tipo, às vezes quando eu tô explorando, eu penso, porque o povo fica comparando e eu comparo também, é mais legal, é mais legal explorar em Zelda, mas mesmo assim, ainda mais porque é bem limitado, assim, é meio as status, não consegue escalar as coisas, infanto, né, mas é bem bom o jogo. Os combates são melhores que os dos antigos. Ah, eu sei se, eu acho que, eu acho que ele faz tu pensar mais, que os outros tu tem que, basicamente, só marchar o botão e desviar as vezes. Aí, nesse aí tu já é um pouco mais, tem um pouco mais de estratégia, né. Eu fiz a tolice de botar no hard, pela primeira vez, e não deu certo, tá, pra ele. Não, fala que é bem difícil. Pois é, aí eu mudei pro normal. Eu só sei que, uma coisa que nunca cansa é jogar o machado e trazer ele de volta, que nem um matelotor. Então aquele reviewer tava certo. Nunca cansa. Quando ele falou que fez isso 20 vezes, ficou fazendo, não sei lá quantas vezes, o que era legal, só vir o machado e voltar. Aí, eu acho que é a vantagem, é a qualidade mais óbvia do jogo, os gráficos, ou jogo bonito. É um jogo muito bonito. Pupa que o pariu, viu? The Last of Us 2 vai ser o jogo mais bonito ainda, acredite. Provavelmente. Quando sair, quando quer que seja isso. Ah sim, vai ter trailer de The Last of Us. Uma coisa que eu fico pensando é, porque esse é o segundo, esse jogo é muito claramente inspirado na The Last of Us. Assim, a história e o tom do jogo. Tipo, eu me pergunto quantos jogos vão ter mais com um protagonista que já viu de tudo no mundo, está cansado, e um personagem jovem, meio inocente e curioso. E provavelmente vai derreter o coração desse personagem, desse personagem cansado. Ah, o outro nome alternativo para esse jogo é Boy, porque o Kratos fala muito Boy. Ah, é? Talvez isso não. Ele praticamente só chama o atril de Boy. Boy. Porque ele não era, tipo, eu não conhecia o filho dele até, tipo, ele não sabia que tinha um filho, né, coisa assim, de história. Não, assim, pelo que eu tô vendo, eu não tenho certeza não, né. Talvez ele não explicar mais a backstory, mas até onde eu sei, ele já conhece, pelo menos até o que eu acho. Eu acho que ele conhece o atril desde, desde ele nascer, mas ele simplesmente, ele simplesmente não, não sabe, assim, ele é, dá pra ver, porque ele é o Kratos, né, ele é, ele deve ser um cara bem fechadão, né. É. Oh, tem uma taça de deuses nesse filme? Nesse filme, ó, nesse jogo. Ó, ó, se entregando aí. É, nós temos... É, nós temos... É, nós temos... É, tem uma taça de deuses ou isso é spoiler? Taça de deuses? Cara, até agora não teve, mas eles ficam falando toda hora do Thor, de Odin, então eu imagino que eles vão chegar. Teve a parecer, sim. Não seria agora, se não tiver deuses. E, 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 no pé do começo do jogo aparece um cara lá que, que ele, ele simplesmente aparece lá e não fala quem tu é e, dá pra ver que ele é, obviamente, um deus, porque ele, 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 ele bate e tu sai voando, aí tu luta contra ele. E, e, aí, aí parece que eles falaram, é o tal de Baldur, eu acho, um cara que não sente dor. Baldur Gate. Baldur é, é um, é um deusinho. Ou um semideus, não sei. Uma coisa... Que? Uma coisa que eu falo por um cara que é de AMD, já vi ele em Justified, peraí, cadê? Ok, ele já vi em Justified e, aí, digam-se que em Justified ele tem um, ele tem umas, uma maneira muito peculiar de se de atuar, sabe? Tipo, bem específico, aí, tipo, foi muito estranho ver no jogo esses mesmos maneirismos, é muito, muito estranho. Tipo, eu tô igualzinho ele, ele de verdade. É, aí eu fiquei, caramba. E, por que todo mundo sai da sala? Eu não sai da sala, não. Eu tô numa sala aqui só com o, só com o Gugel. Ué. Eu saí, eu saí. Tá tendo a contrária aqui. Não, o Baldur é filho de Odin. Irmão de Thor. Odinson. Eu, eu meio que, eu meio que levei spoiler desse God of War. O Gugel, por que? Aham. Tipo, eu vi um artigo que fala que no God of War, parece que ele tem uma referência à Infinity Gauntlet. Eu passei por isso no Twitter, mas não cheguei a ver, não. Aí, tipo, eu só vi um comentário falando no final da noite, eles falam que no final do jogo, você se importa, Vitor? Ah, do... Spoiler God of War? Ah, um pouco. Ah, ok. Então eu vou falar, não. Eu posso mutar. Na verdade, se ele quiser escrever. Não, tudo bem. Ah, sei lá, porque eu pretendo jogar o jogo, e se eu pretendo jogar, eu não quero spoiler. É. Faz sentido. Também não queria ter spoiler, não. Vai que eu jogo um dia. Ah, sabe uma coisa que eu pensei? É porque, tipo, no God of War 3, tem o Hércules, né, de luta contra ele. E eles chamam, tipo, sabe aquela série de Hércules que tinha, que era meio relacionada com a cidade da China? É, sei lá, lá dos anos 90, sei lá. Aí, tipo, o ator que pegaram pra interpretar o Hércules no jogo foi o ator que fazia o Hércules nessa série. Ah. Aí, tipo, eu pensei, porra, se pegarem o Loki, tem que trazer o Tom Hiddleston, né? Oh, seria louco. É, tipo, já que ele tá morto na Marvel agora, e, tipo, esses jogos, eles têm, hoje em dia, eles gastam dinheiro pra pegar celebridade no jogo, tá? Então, né, é possível. Dizem que o próximo God of War 3 vai ser egípcio. Deus egípcio. Eu acho que vai continuar, eu acho difícil, é, já terminar com a Terra Nórdica. Eu não sei. Mas seria meio repetitivo se você passar pelas minhas terras nódicas no mesmo temático. Bom, mas a trilogia original passou na mitologia grelha, então acho que eles podem fazer isso. É, acho que a gente conseguiu avaliar, é verdade. Ui, ah não, não. E é engraçado ver coisas da mitologia nódica no jogo que eu só conheço por causa de que eu assisti os Thor. Por favor, eu vejo lá eles falando da Bifrost, da árvore do mundo aí, que tracinho. Aí, tipo, raro, eu sei. E trazia coisa de Tordia Nórdica? Sim. É. É a árvore da vida. Conheci esse nome de outros RPG que costumam ter esse nome. Inclusive, o fim do mundo nórdico lá é, tipo... É, Ragnarok. O Ragnarok é quando essa árvore pega fogo. Porra, surte. E eu falo Ikdrasil desse jeito porque... Ragnarok é o fim do mundo? Sim. É o fim do mundo nórdico. No Final Fantasy VI a magia que destrói quase tudo se chama... Vem de um Summon que se chama Ragnarok. Ok, interessante. Ok, última corrida. Ikdrasil. Esse cara de verde. Com uma cara de... Que ele sabe algum segredo. Nunca direi. Pode crer. Eu sei o final do Avengers 4. É a cara que ele faz. Caralho. Puta merda, a gente vai ter que esperar um ano ainda. Mas tudo bem porque tem Homem-Formiga até lá. E Capitã Marvel também. Capitã Marvel, é. Mas Capitã Marvel vai sair tão perto assim do Avengers. Tipo, eu vi que vai sair em Março. O Avengers não costuma sair em Abril. Avengers vai sair em 1º de Maio. Quer dizer, por enquanto, né? Porque... Eu acho que eles vão adiantar. Porque esse ano também era pra ter saído. Uma semana depois do lançamento do Red do Mundo. Aí adiantaria fazer um lançamento mundial. Não, mas tipo... Acho que tá meio perto Capitã Marvel do Avengers. O Avengers foi em Fevereiro. Foi um bom intervalo já. É, mas... Dependendo de como terminar... É, pode ser necessário, né? Aham. Tem medo do Avengers 4 no período de expectativa. Mas acho difícil não cumprir também. Tipo, eu achava que... Pois são previsões ainda, né? Mas parece... Mas as previsões parecem que o... No segundo fim de semana o Avengers vai cair só os 51%. Isso é muito bom. É, e o filme já passou 800 milhões já. Pois é, em menos de uma semana ele já passou de Liga 2x. O DC nesse momento tá... Sentando num canto chorando igual tu vir. O que a gente fez de errado tudo? É... O que a gente fez de absolutamente tudo errado? Eu não entendo. É meio triste você ficar vivendo... É muito triste você ver o time da DC e do... E o pior... Como você faz... Como você faz... Você faz... Você rebota tudo? Mas... A Mulher Maravilha da Galvador é muito boa. Sim. É muito bom mesmo. É só isso também. Eu acho que... Eu acho que eles vão... Talvez eles usam o Flashpoint pra dar uma mini rebotada. Eu acho que o bagulho é fazer filme bom. Vai dar dinheiro é isso. A Mulher Maravilha foi bom e deu dinheiro pra caraca. Faz filme bom. A DC tem que... Eu acho que eles já estão se tocando disso. Mas tipo... Eles tem que parar com aquele negócio de pensar que... Dark, Grit, é o futuro. A baixa não funciona. O zero está vendo. É incrível que a... Que a Marvel fez um filme... Com um tema mais Dark... E tá aí. Melhor filme... Do que... Ah... É... Esse Vingadores agora. Ah, sim. Ah, sim. Ele teve outros. Mas... Tipo... Esse foi um que... Que não teve medo de ser Dark. Mas... E ainda foi... Mais bem executado do que... Toda... Todos os filmes da DC até hoje. Sim. Tipo... O lance que a DC stock é tipo... Quando... Se tu fizer o filme Dark o tempo todo... Quando acontece merda... Não tem impacto. Porque tu já espera por isso. Mas a Marvel sabe que... Que não é só isso. Que tem que ter... Tem que ter coisas legais. Tem que ter diversão. Pra... Que aí quando acontece a merda... Tu tem um impacto muito maior. Tem que ser... Tem que ter umas cenas... Mapa que lhe para bem eu acho. Acho que esse filme tem um... Ritmo... Pacing muito... Perfeito quase. Esse... O Ving Distance. Para... Para mim uma das melhores coisas é... Tipo que eu fiquei rio de a ferro. Esse filme é tão bom. Quando... Quando mostra... A introdução dos Guardiões aí. Aparece lá no espaço. E aparece lá no espaço. E aparece lá no espaço. Space. Não. Quando aparece espaço. Tu tá tocando uma musiquinha dos anos 80. Eu pensei. Guardiões. Eu fiquei feliz já. Comecei a comemorar. Eu acho que quando aparece Space na tela. Fiquei. Isso é tão... Isso é tão perfeito. Ai ai. As pessoas mudam o nome no Switch. Eu não sei mais quem é quem. Fico agoniado. Tem um tal de... Tem um tal de... De Gunback entrou aqui. Que eu não sei quem é. Eu não sei. O que tu ia falar? Não. Eu não sei lá. Ah. Tá doido lá. Eles fizeram a única coisa que eu achava que não era possível. Nesse lugar de O4. A voz do Chris ficou mais grossa ainda. Meu Deus. Coce. Boi. Boi. É boi. Eu quero ver a montagem do YouTube só de boi. De boi. Ele falando boi. É, tem que ter. Tipo... Tipo, esse jogo inteiro, acho que o maior suspense do jogo é tu, tipo, esperando o Chris alguma vez elogiar o filho dele. Que horror. Pois é. Porque, tipo, ele é tudo... Ele é tudo, tipo... Ele nunca elogia, ele só fala... Não fez mais que sua obrigação. Tipo, tu tá no meio de um monte de luta. No meio de um monte de luta e aí... Aí tem uma luta e ele fala... Aí o Rato pergunta... Não, é muito difícil. Aí ele fala... Você tem que melhorar, boi. E aí... E aí na outra luta... Aí na outra luta ele chega... É... Ele chega e ele pergunta... E aí? E aí? Father, porque ele tem que chamar de father, né? Porque... É... Você tem que melhorar a sua técnica, boi. Boi. E aí? E aí? Mas só teve uma vez que ele fez isso até agora, ok? Porque eu fiquei... Oh, que legal. Porque a gente lutou contra o Troll lá. Aí ele fala... You fought well. You fought well, Atreus. Que ele chamou até pelo nome. Hum. Ok. Ah, legal. Boi. Aí tu chega... Aí tu... Aí tu fica pelo mundo aí. Tu fala com alguns personagens que pedem favor. Aí o Chris fala... Aí o Atreus quer ficar ajudando todo mundo. You can do that, boi. Boi. Ok, eu vou... Vou sair daqui já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um beijo no coração em vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, três. Tchau. 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 Tchau.